To cut, cortar. No tempo presente, I cut, eu corto. You cut, você corta. He cuts, ele corta. She cuts, ela corta. It cuts, isto corta. We cut, nós cortamos. You cut, vocês cortam. They cut, eles ou elas cortam. No tempo passado, I cut, eu cortei. You cut, você cortou. He cut, ele cortou. She cut, ela cortou. It cut, isto cortou. We cut, nós cortamos. You cut, vocês cortaram. They cut, eles ou elas cortaram. No futuro, I will cut, eu cortarei. You will cut, você cortará. He will cut, ele cortará. She will cut, ela cortará. It will cut, isto cortará. We will cut, nós cortaremos. You will cut, vocês cortarão. They will cut, eles ou elas cortarão.